Bom dia, pessoal. Aqui é o professor L.O., o Luiz Otávio. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, matemática, inclusive, aplicado na geografia, chamado escala. Vamos trabalhar a escala. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, escala é matemática, mas é matemática aplicada em geografia, especificamente em cartografia. A cartografia, como vocês sabem, é a representação do espaço geográfico em um documento, que a gente costuma chamar mapa, carta, enfim. É muito utilizado, muito utilizado mesmo, o conceito matemático de escala em geografia. E o que é escala? Escala, pessoal, é a medida de redução que o espaço geográfico sofreu, sofreu, entre aspas, é claro, para se adequar ao mapa. Em outras palavras, é a relação entre a medida real e a medida representada em um mapa. Ok? Ela é expressa dessa forma aqui. Ou, em forma numérica, dessa forma, por exemplo, eu usei a escala de 1 por 200 mil. Poderia ser outra, mas eu usei 1 por 200 mil. Ela pode ser usada dessa forma. Ou 1 barra, a fração, o sinal de fração clássico, 200 mil. Ou, se não, na forma mais usada, mais comum nos mapas. 1, 2 pontinhos, 200 mil, 1 por 200 mil. E também pode ser usada na forma gráfica, através de símbolos. Por exemplo, esse daqui, cada espaçozinho vale 5 quilômetros. Então, daqui para cá, 0,5 é simples. Você coloca no mapa e vê o espaço. E já compara. Essa escala gráfica é mais direta. Ela é mais interessante nos dias atuais, porque você aumenta o mapa. O seu tablet, no iPad, celular, computador, ela não perde a relação. Eu, por exemplo, gosto muito dessa escala gráfica. Aumenta o mapa, aumenta o tamanho, você faz a comparação imediata. Já essa daqui, não. A numérica, ela trabalha com centímetros. Como assim, professor? Pode explicar? Claro. Nesse caso aqui, 1 centímetro no mapa... Vou até completar aqui. 1 centímetro no mapa... equivale a 200 mil centímetros na realidade. Como assim? Pô, ficou complicado. Não, pessoal. É assim, ó. Você pega a sua reguinha. Se você colocar lá, por exemplo, duas cidades, você olha lá uma distância x. Uma distância qualquer. Dois edifícios numa cidade. Tá? Se você pegar e fizer 3 centímetros de distância, é só você multiplicar. 3 centímetros vezes o que vem depois dos dois pontos, que é o denominador da fração. Então, no caso, esses 200 mil aqui, é o que a gente chama de distância real. É o que existe na realidade. Então, 1 centímetro nessa escala, 1 centímetro no mapa, equivale a 200 mil centímetros na realidade. Aí ficou fácil. Só que o centímetro, ele não é uma medida muito trabalhada no dia a dia. Não é. Você não fala, por exemplo, puxa, eu moro a 50 mil centímetros da sua casa. Eu moro a 1 milhão de centímetros daquele lugar. Não. Isso não é trabalhado. Então, nós vamos transformar isso em metros ou quilômetros, que é, depois a gente vai fazer, apagar. Aqui, vou fazer um exercíciozinho com vocês. Antes disso, como as escalas são classificadas? Basicamente, pessoal, a escala, ela trabalha um conceito que é fácil, mas que muitos alunos se confundem. E é natural a confusão. Por quê? Na escala numérica, que é mais fácil da gente explicar, a escala grande, olha que interessante, a escala grande é aquela que apresenta a maior quantidade de detalhes. Ah, quer dizer, então que, por exemplo, a maior quantidade de detalhes é se você divide menos. Isso. Olha que interessante. Uma escala de 1 por 100 é uma escala maior do que 1 por 5 mil. Como assim? Porque você está dividindo menos. Como você está dividindo menos, significa que o seu espaço geográfico representado vai ter mais detalhes. Se você pegar, por exemplo, 1 por 100, que é uma planta muito usada para apartamento, casas pequenas, enfim. Você vê até a largura das paredes das construções. Algo que numa escala muito pequena, com um número grande, um denominador grande, você não vai ver esse detalhe. Um mapa do Brasil numa escala muito usada, 1 por 25 milhões. Você vai ver o mapa do Brasil, você não vai ver a largura da parede. É impossível. Já, então, uma escala pequena é aquela que divide muito o seu denominador. A escala pode ser, então, recordando, numérico ou gráfica. A numérica sempre, dessa forma, aparece mais desse jeito, com dois pontinhos. Mas pode aparecer assim também. Tá bom? É a mesma coisa. Significa uma divisão, uma relação matemática. Tá joia? Então, nesse caso, 1 por 200 mil significa que, se você multiplicar cada centímetro do mapa por 200 mil, você vai chegar ao tamanho real. Tá bom? Vamos fazer um exercicinho muito rápido para vocês perceberem que o grande problema não é nem multiplicar. O grande problema é a transformação em quilômetros. Mas não é nada difícil. Pessoal, vamos fazer um exercício prático, então, daqueles que vocês geralmente não gostam muito, mas que é importante para a gente aperfeiçoar o conceito. Nada como você fazer muitos exercícios do mesmo tipo para aprender, especialmente matemática. Tá bom? Vamos lá, então. Um exercício bem tranquilo. Tá joia? Mas muito, muito prático, muito fácil de entender. Vamos lá, então. Então, suponha que você tenha um mapa com escala 1 por 2 milhões e você pegou a sua régua ali e mediu duas cidades que estão distantes, elas distam 5 centímetros. Então, no mapa de 1 por 2 milhões, com escala 1 por 2 milhões, as cidades estão separadas por 5 centímetros. E você pergunta qual é a distância real, a distância entre elas. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que fazer duas etapas. A primeira, a conta simples e direta. A segunda, a transformação para quilômetros, no caso, ou metros, nesse caso, quilômetros. A primeira etapa, que eu marquei aqui com o número 1, o primeiro passo, digamos, você multiplica a distância do mapa pelo denominador, essa parte que vem depois dos dois pontinhos, que está dividindo o espaço geográfico representado. Tá bom? Então, aqui ficou fácil, né? Você pega o denominador pelo número de zeros, eu prefiro colocar em cima. Se você inverter, não tem problema, mas a conta fica longa. Então, aqui, nesse caso, 2 milhões vezes 5. Por que mesmo? 2 milhões, o denominador da escala, aqui, ó, 5 centímetros a distância do mapa. Você vai chegar em uma distância de 10 milhões de centímetros. Você não costuma falar, puxa vida, São Paulo e Campinas praticamente estão distantes 10 milhões de centímetros. Não é do dia a dia. Ela não serve, né? Ela tem uma referência meio estranha. Você tem que adaptar isso ou para metros ou para quilômetros. Nesse caso, quilômetros. O que você faz? Você usa o que a gente chama de tabela de conversão. Aquela lá que o professor de matemática explica para vocês. A tabela métrica, né? Então, você tem o metro, decímetro, centímetro, decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Tá? Ô, professor, difícil não, gente. Não é difícil, não. É um pouco de prática, tá? O que você faz? Você pega esse primeiro zerinho. Aqui são centímetros. Esse primeiro zero você coloca aqui, ó. Segundo zero aqui. Terceiro zero aqui. Quarto, quinto. É assim na sequência. Vai sobrar o quê? 100 quilômetros. Ah! Então, a distância entre essas duas cidades equivale a 100 quilômetros. Isso. Professor, e se eu tiver, por exemplo, uma conta decimal que fique 1? É a mesma coisa, gente. Tá? É por isso que eu prefiro a tabela de conversão. Alguns professores falam, ou professoras também, corta cinco zeros. Porque, de fato, se você dividir isso daqui por 100 mil, que é o que equivale um quilômetro, são 100 mil centímetros, você chega também 10 milhões de centímetros, dividido por 100 mil centímetros, você, na prática, corta cinco zeros e vai ficar 100 quilômetros. Ok, tranquilo. Mas e se for um número que não tenha zeros? Ou que tenha poucos zeros? Você vai ficar com essa dúvida? Você, sabe, usa a tabela de conversão, então. Nesse caso, 100 quilômetros, né? Ficou fácil. Você coloca três zerinhos aqui, depois dois zeros. Aí sobra o 100 nos quilômetros. Ah, mas não tem nada depois? Nesse caso, não interessa, tá? Nossa, aqui, pra geografia, quilômetros, metros, são os mais usados, tá? É comum você falar, por exemplo, que o quarteirão tem tantos metros, tá? É comum você falar que a distância de um lugar a outro numa cidade é de tantos quilômetros. Então, você usa essas duas medidas, que, inclusive, cai muito em vestibular, em provas, né? Metro, transformar o centímetro em metro e transformar em quilômetros. Eu gosto de usar a tabelinha de conversão. Mas, é claro, se você quiser dividir por 100 mil, que um quilômetro, de fato, é igual a 100 mil centímetros, o número que der aqui, você divide por 100 mil centímetros também. Você chega lá, tá bom? Eu gosto muito da tabelinha de conversão, tá? Jóia, uso dessa forma e tem funcionado já há muito tempo, né? 40 anos, mais ou menos. Tá bom? Pessoal, se você gostou, então, compartilha, tá? Jóia, dá um likezinho, porque é sempre interessante, tá? E até a próxima. Um abração para todos e todas aí presentes.